Galera, eu tô passando aqui rapidão, mano, só pra como vocês verem aí, eu aumetei o tempo das gameplays e eu espero que vocês gostem, beleza? Falou, gente! Muito, cara, eu tô errando muito o tiro, porque pronto, eu entrei no CF agora. Boa, moleque! Esse moleque aqui é noção de jogo total, cara. CPT nascemente. Cara, essa é a nova semente do Crossfire, mano. Galera, quer ver o jogo de Sniper? Eu tô pinando muito, cara, porque eu tô sem treinar, tá ligado? Isso, trava, time. Outro timão. Sai! Os caras gostam de... Mano, o que é que eu tenho? Eu tenho mel, mano, que os caras ficam atrás de mim. Sai daqui, abelha! Oxi! Meu Deus, cara, se sai, mano, se sai! Ó, o cara tá vindo ali, ó. Sai, cara, o cara... O teu time tá recuado aqui, mano, tu vai ver, vai dar... Vai dar porcaria aqui, velho. Pera aí, vamos pra cá, mano. Travou, mano. Lagou? Ah! Boa, CF! Obrigado, CF! Como sempre, né? Pô, mano, pensei que... Mano! Mata o cara! O moleque quer pegar de faca, cara! Ah, meu Deus, o cara... Tá certo, moleque! Tu matou de faca, mas eu pego... Pronto! Boa, moleque! Ah, mano, o cara... Meu Deus! Meu Deus, mano! Errou um QS ali que não foi besta, não, velho. Onde é que será que tá esse cara, mano? Ah, mano, deu não, velho, deu não. Não tô escutando, velho, não tô escutando. Mas tá de boa, mano. Eu tô dizendo a vocês que eu tô errando bastante. Tira o cara de Sniper, porque eu tô falando a vocês. Tô sem treinar. Tô sem treinar, fazer o quê? Fazer o quê? E eu vou vir... Eu vou vir pra aqui, mano. Tu vai ver. Eu vou sair aqui, mano. Vai ter um bocado de cara. Teve ninguém, só tem um. Pera aí, rapidão. Vou passar o dedo. Mano, tô cheio de coceira hoje, velho. Moleque querendo bugar aqui. Pô, moleque, buga. Tomara que tu tome erro. Tomou. Oh, moleque, descai. Toma erro, isso. Toma erro. Não tomou, não, mano. Toma erro, mano. Tá bugando. Aê, tomou. Eita, mano. Plantaram o A. Bora A. Vamos, time. Isso é um time bom, mano. Os caras plantam A, os caras... Vai. Boa. Isso. Boa. Taca o lugar. Aí vai entrar só eu, mano. Pô, o poder de pesou aqui. Mata, cara. Mentira. Mentira, cara. Mentira que eu errei esse QS, mano. O que é isso, velho? Vai explodir, mano. Vai explodir esse 4. Beleza. Voltamos aqui, mano. Não, pode errar esse como aquele, não, velho. Não, cara. Sabe de uma coisa? Eu vou pra cá, não. Que ali eu vou tomar, velho. Tô me vendo. O que é que tu tá atirando? Tá atirando no chão, cara. Tá gastando bala, mano. Ô, meu Deus. Cada moleque que eu não sei não, hein. Alex, tu escapou pro pouco, mano. Tu vai pular no porquinho aí, cara. Era o teu fim. Vou ficar aqui. Ah, ainda vem que tem um parceiro. Eu acho que esse cara manja. Vamos ver se esse cara manja. Ele tem cara de quem manja, tá ligado? Ele já tá, ó, posicionando. Meu Deus, cara. Se o cara aperta Ctrl como quem manja, tá ligado? Como é apertar Ctrl como quem manja, mano? Eu fiquei curioso, na moral. Como é que... Ah, não, cara. O cara sabe passar... Sabe passar mensagem de rádio, pô. Não, não. Zoa não, zoa não. O cara entende, mano. Opa. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui. Fire no hall. Opa. Ah, mano. Pois é. Voltamos aqui. O cara do time não ajudou lá, mano. Mas pelo menos ganhou um round, né? Tá bom. Tá bom. Fazer o quê, né? A galera aqui brigando por uma custom. Vou falar nada. Vou falar nada, hein? Sai, mano. Os caras... Não, mano. Sai daqui, mano. Sou... Sai daqui, meu. Então, os caras ali já... Períram o moleque. Chega, chega. O MC Lelec. Chega. Vem todo instigado, mano. Pra ruxar aqui. Vamos ficar aqui. Boa. Lá vem. Lá vem um parceiro aqui que mancha. Até dá mensagem de raio, mano. Vem. Cega aí. Chega aí, Lelec. Ô, o Lelec. O Lelec pelo menos atirou, cara. O Lelec pelo menos atirou. Avisou que... Que pelo menos vem gente. O Lelec sabe jogar. Zoa não. Zoa não. Na moral. Tá... Meu Deus. O cara sabe passar... Ah, mano. Foi mal. Desculpa aí, mano. Desculpa aí, cara. Desculpa aí, mano. O cara morreu. O parceiro. Boa. Size pop. O cara lá. O cara lá. Tá com a granada em lá. Se não for errado. Ô, foi certo. O cara devolveu a granada. O que é isso, mano? E o cara tá ali. O cara tá aqui. Aê, mano. Ainda bem. Eu tava miado. 32 de HP, mano. Um tirinho. Tchau, Stróiter. Vamos de novo. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Falta quatro roundzinhas aí. Marotinho. Marotinho. Vou de AK, mano. Vou de AK aqui de Sniper. Eu tô ferrando muito QS. Da próxima vez eu vou dar uma treinada, tá ligado? Pra fazer. Ó, vou morrer. Mano. Tem um cara inativo lá. Vou voltar. Sou teimoso. Sou teimoso. Sou teimoso. O cara tá inativo. Mano, pra essa vez não vai morrer, Lelec. Isso. Mano. Tanto tiro varado nesse cara. Tudo isso por um frag, mano. Tudo isso por um frag. E eu já ia avançar aqui, tá ligado? Com uma bala. Lembrando, galera. Eu não tô escutando, hein? Opa. Vou botar aqui. Ô, time. Vem ajudar, time. Ô, meu Deus. O time também ajuda muito, cara. Vem, time. Ah, meu Deus, mano. Entra aí, Lelec. Entra tu agora, mano. Já tô com pouco de HP, cara. Ó. Boa, Lelec. Boa. Vamos cortar aí. Ah, meu Deus. Isso é um time bom, cara. Eu vou de snipe, porque eu sou teimoso. Mas o time é bom demais, mano. O cara lá fala C4, C4. Então os caras não escutam, tá ligado? Meu Deus, cara. E, galera, eu não sei se eu já falei, velho. Que eu sou meio bongol, tá ligado? Mas se eu já tiver agradecido... Não, agradecido não. Eu tenho pedido desculpa aí. É porque eu tentei gravar antes aqui. Teve uma galera que entrou na sala e não tava dando certo. Então eu quero pedir desculpa aí a todos eles aí que eu tentei gravar. E o Cass pegou no ferro. Mentira, mano. Meu Deus, cara. Pois é, cara. Eu enriquei essa ali e o time terminou perdendo, mano. Mas eu vou de novo. Cara, eu tô morto de sono aqui, velho. Eu dou um tiro e fecho o olho, tá ligado, mano? Sabe qual horas são, velho? Acho que são 12 horas já, mano. Mas eu tenho aula amanhã, cara. Mas fazer o quê, né, mano? Faço tudo aí pra vocês, mano. Vamos ficar aqui, mano. Vamos ver se eu... Não é o QS besta, cara. Na moral, que eu também não ajudo, tá ligado? Eu sozinho aqui na aula, o cara ali fora, mano. O cara ali fora, cara. O que é isso? Ajuda aí, time. Já errei o primeiro QS. Mas o cara ali também não tava dando nem pra... Ninja, velho. Boa. Ah, agora que eu descobri que só tem eu e o cara. E o cara, olha onde ele tá. Meu Deus. O time bom. O time bom. Já chegou lá. Boa. Agora ela vai morrer se ela ficar aí, mano. O que vai morrer sou eu. Ah, meu Deus. Tô falando? Pera aí. Cai silêncio agora, cara. Foi se eu escuto. Ah, mano. Não dá, cara. Não dá, mano. O time não tá... O time não tá legal, velho. O time não tá legal. Vamos... Não, eu vou puxar a AK. Eu fui botar o bag da AK, tá ligado? Só que tava longe. Vamos de AK mesmo, velho. Vamos de AK. Aí, ruxa. Ruxa. Show de ganho. Beleza. Sai, mano. Sai, mano. Trava não. O cara travando, mano. Eu tenho quem trava, na moral. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ficar aqui. Dá um pre-fight de granada, mano. Mano, já levou lá. Vou ficar aqui, silêncio. Pera aí, ninja verde. Calma, cara. Tu é ninja, mas... Eu tinha que matar, mano. C4 tá aqui. Ô, mano. Eu fui passar... Mensagem, trocou pra granada, cara. Chega. Vem, time. Ajuda, time. O cara me errou aqui, mano. Ah, não. Não, não, não. Não, não, não. Vem, vem ajudar, time. Pega, pega. Costa. Os caras tão costa e não vão ajudar. Meu Deus, cara. Vem ajudar, cara. Ah, tá certo. Meu HP, cara. Não dá mais, não, mano. Tô com esse HP aqui totalmente cheio, tá ligado? Vai, 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 vai. Não, mano, não, 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 não. Explode, não, explode, não, explode, não. Aê, mano. Ainda bem, mano. Ainda bem. Eu com 3 de HP, mano. Levei o cara tava com 100, cara. Lol, mano. Vamo lá, vamo lá, véi. Sim, até mandar o cara do clama. Dá um salve aí pra um Mikael TV. Um salve aí pra você. E vamo lá. Sai do meio, Spop. Sai do meio. Maga, véi. A galera tava tirando o ônibus. Eu tava chamando a Spop de Maga, véi, cara. O certo é Magra, véi, né? É porque eu falo errado e sai... Aí sai o S, tá ligado? Maga, véi, ó. Cadê os caras, mano? Isso. Isso. Valeu, moleque. Vem me ajudar aí. Moleque, próximo. A gente chegou matando, cara. Aí eu tenho respeito. Moleque é... Moleque é... Moleque é firmeza. Já chegou botando moral na área, tá ligado? Sai do meio. É que eu tô passando. Sou Imperador X8. Nossa, mano. Olha o nome do cara Imperador X8, cara. Nossa, mano. Eu vi a cabeça do cara. Eita, mano. Matou. Agora. Ah, meu Deus. Lascou. Lascou, mano. Silêncio aí. Ah, meu Deus. Eu sozinho. Lascou. Lascou, mano. Eu sozinho, cara. O que que é isso, mano? Lascou, mano. Opa. Lascou mais ainda. Tem um cara aqui. Eu escutei. Mano, vai, 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 vai. Highlight, melão. Highlight, melão. Boa, Lec. Ufa, mano. Chega. Me deu um negócio coração, tá ligado, mano? Caraca, mano. Boa, boa. Cara, Timon, roda aí pra o time, velho. O Timon, vamos lá, Timão. Vamos lá, Timão. Nós, nós vai ganhar, mano. Nós vai ganhar, nós vai ganhar. E, mano, quase que eu esqueço aqui de falar, mano. O negócio aí que agora eu vou adotar é a programação do canal, cara. Você que assiste aí e tava querendo uma programação, mano. Agora eu vou me programar. Vai ter vídeo toda terça, toda quinta e todo sábado, beleza? Isso aí vai ser minha programação. Pode colar no canal esses dias que vai ter vídeo. Nos dias de semana aqui, no caso, na terça e na quinta. Opa, o cara aqui. O cara já invadiu. Na terça e na quinta, mano. Vai ser pela... Mano, não dá certo, tá ligado? Eu vou tentar passar uma mensagem de rádio e falar, mano. Mas vai ser pela... Eu fui falar, mano. Eu não apareci o cara, velho. Mas vai ser pela... Na terça e na quinta, cara. Vai ser a tarde. E no sábado, acho que também... É, os três dias da tarde. Isso tudo pra eu dizer que nos três dias vai ser a tarde, mano. O que é isso, cara? Boa. O cara pegou C4 aqui? Não tava aqui C4 não, mano? O que é isso, velho? Mas então é isso aí, galera. A partir daqui tá chegando ao final. Espero que vocês tenham gostado. Eu coloquei agora mais tempo. Eu quero ver se a galera vai reclamar aí agora. Tomara que não, né, velho? Então, se você gostou, viu que eu aumentei o tempo aí, deixa teu like, mano. Tô com a meta de 200 likes aí. Ver se a gente alcança essa meta aí, beleza? E... E é isso aí. Se você... Mano... Você é novo, se inscreve no canal. Meu Twitter, meu Facebook tá na descrição e falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau!